...e Clarice, eu nunca me atrevi a ler Eu nunca sei qual é a moda da cidade Acho muita vaidade querer tudo entender Então frequento mesmo o bala e pega a ver Só assim que eu percebo Não tenho nada a perder Eu não frequento os arredores do central Todo esse povo é movido à inteligência Sou pouco esperta, nada mais não leva mal Meu intelecto deve estar em decadência Não tenho nada contra o Pascual Sou desprocrito de tamanha sapiência Não anjo nada de programa cultural Não vejo filme francês Por desprocrito de tamanha sapiência Não tem nada pra ver É uma situação que se levantou A CIDRESA A CIDRESA É uma situação que se levantou A CIDRESA É uma situação que tem que pressionar É uma situação de circus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL